13% da população de Passo Fundo tem dívidas atrasadas. A pesquisa da UPF, que mostrou que a inadimplência na cidade quase dobrou em comparação com o ano de 2011, foi agora discutida com a comunidade na Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis. O estudo mostrou que 70% da população de Passo Fundo tem algum tipo de dívida. 13% dos passofundenses tem dívidas atrasadas há mais de 3 meses. O número dobrou-se comparado com a primeira edição da pesquisa, feita em 2011. Em 2011, o percentual de pessoas com até 3 parcelas atrasadas, que é o que compõe esse indicador de inadimplência, estava em 7,2% da população de Passo Fundo. E essa pesquisa que foi refeita agora em 2013 apresentou um índice de 13%, quer dizer, quase dobrou o percentual de pessoas que estão com parcelas há mais de 3 meses atrasado. A classe mais endividada são os idosos. Os motivos, principalmente o empréstimo do nome para terceiros e a falta de recursos financeiros. É a faixa etária acima de 59 anos que tem apresentado um maior percentual de endividamento. Em muitos casos, isso até vem motivado pelos empréstimos consignados que os aposentados acabam pegando junto às financeiras, junto aos bancos. E a aposentadoria acaba vindo num valor menor e eles não conseguem honrar com suas dívidas. Ainda de acordo com o estudo, aproximadamente 20% da população paga apenas o valor mínimo do cartão de crédito e desconhece que a taxa de juros do cartão pode chegar a 323% ao ano. A pesquisa foi feita pela empresa Júnior da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, a pedido do Balcão do Consumidor. Uma das grandes preocupações hoje é a questão do superendividamento. Tanto que passou recentemente na comissão do Senado, na comissão do consumidor, um projeto de lei que vai alterar o Código de Defesa do Consumidor para tratar especificamente do superendividamento. E essa pesquisa que foi feita pela empresa Júnior aqui da FIAC nada mais é do que mais um instrumento disponibilizado pelo Balcão do Consumidor e que mostra detalhes no âmbito local de como o consumidor passofundense está se comportando e chama a atenção para pontos fundamentais. A pesquisa O Endividamento das Famílias de Passo Fundo, realizada em novembro de 2013, foi apresentada para os estudantes da FIAC. O levantamento questionou 423 pessoas em cinco regiões de Passo Fundo. Obrigatoriamente as pessoas, principalmente de Passo Fundo, mas esse é um panorama nacional, precisam tomar cuidado e buscar educação financeira. Essa é a palavra da moda. Educação financeira para que nós não tenhamos pessoas endividadas e cada vez com problemas financeiros maiores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.